De volta com o nosso, o seu Cidade Verde Esporte, olha, e ainda repercute muito, olha, e não é só aqui no Piauí não, é em todo o Brasil, todo mundo, 4 de julho, desbancou confiança de Sergipe, 1x0, gol no último minuto do Caio César, zagueiro, e o Jailson, goleiro do Colorado de Piripiri, ele falou com o repórter Jorge Costa, da grande TV Piripiri. Jailson, teste para cardíaco, quem tem algum problema de coração e sobreviveu hoje, está bem, né? Rapaz, é teste para cardíaco mesmo, cara, a gente, os caras toda hora aí do Confiança, falando besteira aí com o nosso time do Piauí, dizendo que já ia pegar o Cuiabá na próxima fase, tá aí, fizeram ser o jogo todo, e Deus é maravilhoso, cara, Deus é maravilhoso, Deus sabe, está no dia a dia aqui da gente, a gente sempre coloca ele em primeiro lugar, ele sabe que nosso time é um time batalhador, e Deus é fiel, e a gente conquistou essa vitória, essa classificação inédita para o clube, para mim, é muito satisfatório, muito satisfatório mesmo estar fazendo história no clube da minha cidade. Na realidade, eles viraram o saco de pancada dos piauiense, porque um dia desse, eles perderam de virada para o Altos, né? Com certeza, né? Futebol é jogado aqui dentro, na boca, todo mundo joga, né? E a gente mostrou, nosso time é um time humilde, time calado, respeitou eles fora de campo, mas dentro de campo, vocês viram aí, a gente, fomos para cima, criamos as melhores oportunidades, e fomos presenteados com o gol no finalzinho, e com a classificação. Parabéns a todo o elenco, a toda a diretoria, jogadores e comissão técnica.